Senta dando glória, aleluia. O que tem acontecido, aleluia, é porque poucos estão esperando em Deus, aleluia. Enquanto eu fazia um evangelismo ali em Campo Grande, aleluia, cada panfleto que eu entregava, aleluia, teve uma hora que eu entreguei um panfleto, a jovem falou assim, falei, você aceita uma palavra? Não, não, tô com pressa, eu não tenho tempo não, eu tô com muita pressa, eu não vou poder parar pra ouvir a palavra. Falei, calma, a palavra já está aí nas tuas mãos, é só você depois meditar nesse panfleto que o Senhor vai falar contigo, em nome de Jesus, assim tem andado. Muitos estão apressados, não estão, aleluia, esperando em Deus. E uma hora ele vem, e quando ele vier vai ser rápido. Se eu fosse você, esperava em Deus. Está difícil, espera em Deus, está demorando, espera em Deus. Não está da maneira que você imaginou, mas espera em Deus. No nome santo, porque é uma hora, aleluia, ela virá, alelararabaraçai. A vitória virá sobre a minha, sobre a tua vida. Aleluia, não se desespere, espere em Deus. Aleluia, pastora, é a segunda onda, mas espere em Deus. Deus, ele te sustentou na primeira. Espere em Deus, confie em Deus. Aleluia. Não vai acontecer nada se não for da vontade do Senhor. Se você tem confiado, se você tem buscado, aleluia. Saiba de uma coisa na tua vida. Aleluia, Deus está no controle. Aleluia, então descanse, espere em Deus. Aleluia, porque mesmo em pandemia, aleluia, ele é poderoso para fazer o sobrenatural na minha e na tua vida. Evangelista.